. Tá te esperando alguém, Zao? Não. E você? Também não. Será que é pizza? Tu pediu pizza? Não, não. Quem dera. É mesmo, quem dera, né? Seria muito bom se fosse pizza. Dá um vals aí que eu vou lá ver quem é. Já é. Porra, demorou, gordaça. Tava descabelando o palhaço? Tu tá maluco? Maluco por quê? Tá vindo na minha casa pra você me avisar? Ué, o que que tem? Qual o problema? Atrapalhar o casal aí? O que que tem? Não tem essa de atrapalhar não, irmão. Todo mundo avisa o outro. Antes da casa do outro, vai lá, avisa pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, em qualquer lugar, irmão. Ué, o que que tem, cara? Só tem o parceiro. O que que tem que chegar aqui do nada? Não tem essa não, irmão. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer ser humano faz isso. Imagina se eu não tivesse em casa. Você ia fazer o quê? Eu ia embora. Ia vir aqui à toa? Ô, Isaú, só tem o vizinho aqui de baixo, cara. Qual o problema? Olha só, Alan. Essa merda aqui, cara, é feita pra poder mandar mensagem pras pessoas. Se as pessoas não quisessem ser avisadas de que estão indo na casa delas, elas não teriam inventar o celular, porra. Caralho, Alan. E a campanha, pra que que serve? Pra tocar. Eu toquei. Pra tocar depois de avisar que tá indo na casa das pessoas. Ah, não é isso. Cara, mas o que que... Ô, Isaú, pera aí, cara. Pra você dizer que... Ô, escrotinho pra caralho. E aí, quem era? Nada de ninguém, não, cara. Tá toda hora? Calma aí, só um minuto. Ih, mano, o Alanzinho tá vindo aí, hein? Alan? É, o Alanzinho das Cagoga, porra. Alanzinho Moreno? Sério? Ó, ó, olha ele aí. Sério, hein, viu? É, vamos lá. Grande Alan, meu parceiro. Mandei. Eu vi, porra. Ainda bem, cara. Como é que você tá, cara? Eu vou entrando aí. Fica à vontade. Olha, vou te falar, ainda bem que você me avisou antes, hein, cara. Eita, você que acabou de ver o vídeo do Canal Wish, fica ligado que você pode ver a gente ao vivo também. Aonde, Alanzinho? No show de stand-up, primeiramente comédia do Canal Wish, ó. Nessa terça-feira, a gente vai tá lá no Old Hunters, em Campo Grande, às 20h, fazendo aquele show de stand-up maneiro pra vocês. E no dia 14, quinta-feira, a gente vai tá lá no Senhor Espeto, em Bangu, às 20h também. Então, fica ligado. Vai lá, meu parceiro. Tá tudo anotado aqui do lado. Não tem por que não ir. Beleza? Tô te esperando. Vai ficar de papo de dois papo? Tô te esperando lá. Se não for, já sabe, né? Galamente bolado, cruelmente cruel. Tô te esperando.